É, meus amigos, nessa última sexta-feira aí, os desenvolvedores de Killer Instinct trouxeram mais uma transmissão com informações do próximo patch robusto que eles vão trazer para o game. Sim, rapaz, não parou por aí depois daquela última atualização que nós trouxemos aqui no canal que teve o balanceamento de muitos personagens. Dessa vez, eles estão trazendo algumas alterações gerais relacionadas ao jogo ali, para poder melhorar alguns aspectos de modos já conhecidos e tudo. E alguns balanceamentos também em poucos personagens dessa vez, mas o patch, ele de fato é bem interessante, eu vou trazer esses detalhes todos aqui para vocês. Saudações deles, sou Caio Nobre, e sim, bora para mais um vídeo aqui de Killer Instinct, nesse canal delicioso, se você curte o jogo, cara, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o melo.net e confiram aí os nossos últimos vídeos, a live, no caso, que nós fizemos aí do Stellar Blade jogando a demo e também do Tekken 8 com o react ali do Edgordo e também informações do novo update que vai chegar aí na próxima semana. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para nós, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui para nós conferirmos essas informações relacionadas a esse novo patch aí, robusto, né, mais uma vez, com algumas mudanças principalmente gerais em aspectos conhecidos do jogo, ó. Aqui eu estou no site do Event Hubs, como de praxe, onde eles trouxeram essas informações detalhadas aí para a gente. E aí, começando aqui, ó, eles já dizem no título, ó, notas de patch de atualização de equilíbrio, de balanceamento no caso, né, final de Killer Instinct. Aí eles falam aqui com relação a crossplay, novos estágios, cores e muito mais aí que eles estão adicionando para os personagens também. Conforme prometido no final de 2023, os desenvolvedores da Iron Galaxy nos enviaram, né, fizeram no caso, mais uma transmissão ao vivo para poder anunciar as próximas mudanças de Killer Instinct 2013. Cara, 2013, o jogo tem mais de 10 anos já, eles ainda estão trazendo atualização, cara, isso é muito legal. Mas, queremos muito um Killer Instinct 2 aí. Bora lá, Xbox, ajuda nós também, né? A maior parte das alterações que ocorrerão no jogo, ainda não temos uma data de lançamento para esse patch, são de natureza geral, embora alguns personagens estejam recebendo alterações de balanceamento. Embora as mudanças gerais possam muitas vezes ser mais secas, no caso, mais singelas, né, nas notas do patch, muitas delas são bem atraentes, como a adição de novos estágios, cores e talvez o mais importante, o crossplay, que é o jogo cruzado aqui, que é a tradução top é da letra, né, mas é o crossplay nesse caso. Os personagens afetados dessa vez incluem Thunder, Maya, Hissako e Gargos, embora alguns outros tenham recebido alterações de balanceamento na atualização recente da edição de aniversário no final de 2023, que foram bastante, inclusive, né? E aí, vamos lá para essas notas de atualização, pessoal, para vocês ficarem por dentro aí de tudo que está rolando. Geral, o crossplay ranqueado está totalmente ao vivo, no ar, no caso, agora você pode desfrutar de partidas classificadas entre a Steam e os ecossistemas Xbox e Windows, né, caso você instale o jogo aí pela Microsoft Store, então essas três plataformas, podemos dizer assim, né, vão poder se enfrentar nas partidas ranqueadas. Observe que ambas as versões ainda têm suas próprias classificações, nice. Queremos manter Killer Instinct como um lugar seguro para todos os jogadores. Para este fim, implementamos um novo sistema de bloqueio para restringir as interações com outros players que você pode selecionar. O bloqueio funciona de forma diferente dependendo do modo que você está. No modo de exibição, bloquear um jogador significa que você não será capaz de encontrar um jogador que bloqueou ou bloqueou você. Nas ranqueadas, o bloqueio apenas restringe a comunicação entre os jogadores, silenciando o chat de voz. Isso aqui é muito bom, inclusive. No lobby, você não entrará em um lobby hospedado por alguém que você bloqueou, nem admitirá alguém no lobby que você bloqueou. No entanto, você pode se encontrar em um lobby com alguém que bloqueou, já que essa pessoa não é o anfitrião. Isso é no caso de a pessoa que você bloqueou estiver hosteando um lobby aí e tal, e você não consegue entrar e vice-versa, né? Bacana. Para obter mais informações sobre as nossas diretrizes comunitárias, fique atento ao novo código de conduta que compartilharemos em breve. Lembrando, viu pessoal, que essas alterações que eu estou lendo aqui, elas não estão sendo implementadas agora. Como eles disseram no texto aqui em cima, eles ainda irão anunciar uma data para a gente, tá? Mas vamos lá, continuando. Desbloqueamos o acesso às cores anteriormente exclusivas das figuras, dos personagens, na versão Ultimate, para todos os jogadores em todas as plataformas. Queríamos desbloquear tudo ao mesmo tempo, mas um problema, os desbloqueou antecipadamente apenas na Steam, um bug, né? Como de praxe acontece, né? O que nos forçou a corrigir o problema para que pudéssemos implementá-lo corretamente. Ah, isso daqui é muito legal também, caras, ó. Aumentamos o limite de nível do personagem de cada um deles, né? De 50 para 65, porque a gente evoluía ali o level dos nossos personagens realmente até o nível 50 e tal, e acabou. A gente liberava tudo que eles tinham, cores e tudo mais, agora não. Agora vai até o 65 e eles adicionaram recompensas desbloqueáveis em cima desse incremento aqui, ó. Adicionamos três cores remix desbloqueáveis adicionais por personagem para poder comemorar o aniversário de Killer Instinct. Isso perfaz 87 opções de cores adicionais e você pode desbloqueá-las nos níveis de personagens 55, 60 e 65. Então, a cada cinco níveis a partir dos 50, a gente desbloqueia essas cores adicionais aí que eles colocaram. Tá vendo, né, The Realm? Tá vendo aí outros jogos que fazem esse tipo de coisa? Por que não colocar cores ou trajes desbloqueáveis dessa maneira aí para os personagens, ao invés de ficar cobrando sempre, entendeu? Olha que prática legal isso daqui, cara. Incentiva a gente a jogar mais, entendeu? Mas vamos lá, continuando. Aumentamos o limite de nível do jogador dessa vez, tá, porque ele era do personagem, de 50 para 65. Adicionamos desbloqueios, olha aí, mais uma vez desbloqueios, de dois estágios vinculados ao seu nível de jogador. No nível 60, você desbloqueará a sala de treinamento. No nível 65, você desbloqueará o Debug Void. Essas etapas, no caso estágios, pelo que eu tô entendendo aqui, né, não aparecerão na seleção aleatória. Debug Void não pode ser usado no modo ranqueado por questões de acessibilidade. Tô curioso poder ver, inclusive, como é que é esse cenário aqui. Debug Void é chamado de Debug por uma razão. Sim, porque você pode alterar regras ali, acredito eu, dentro daquele estágio de alguma maneira. Pelo menos o nome Debug me remete a isso. Se vocês tiverem mais detalhes com relação a esse estágio aqui, complementa aqui embaixo pra gente nos comentários, beleza? Às vezes você pode ver coisas nele que normalmente não deveria, ó, como eles estão dizendo aqui. Divirta-se com isso. Coisas diferentes vão acontecendo ali, além das tradicionais lutas que a gente tá acostumado, né? O problema do microfone quente da Steam foi resolvido. Isso aqui eu não entendi muito bem. Adicionamos uma opção de bate-papo por voz nas configurações de áudio, que permitirá desligar todo o bate-papo por voz, o que inclui o seu próprio microfone. Adicionamos uma opção para ajustar a quantidade de trepidação da câmera durante o combate. Isso daqui é bom. Esta opção não afetará a vibração da câmera durante as cinemáticas, mas afetará todos os outros tipos de vibração da câmera usados para impactos em combate normal. E aí fechando esses tópicos gerais aqui, ó. Melhor estabilidade geral do jogo e corrigidos alguns casos muito raros em que os jogadores perdiam dados salvos. Bacana. E agora nós temos aqui algumas alterações no Shadow Lords também, ó. Fizemos vários ajustes em Shadow Lords para reduzir o atrito e torná-lo mais recompensador. A ressurreição do boss Gargus foi ajustada para preencher mais lentamente com regeneração de saúde reduzida, dada as dificuldades normal e desafiadora. Os modificadores do boss Gargus foram ajustados para ter menos dano, menos dano potencial, regeneração de saúde mais lenta e menos drenagem de instinto e medidor de sombra. Ou seja, ele foi nerfado, né? Os artefatos do Senhor das Sombras foram ajustados e tematizados com novos nomes para destacar os níveis. Coração do Senhor das Sombras, normal, aumento significativo de saúde e defesa para ajudar na capacidade de sobrevivência. Shadow Lord Bloody Lungs, desafiador, aumento de drenagem do medidor de sombra ao acertar e durante um movimento de sombra. E drenagem do medidor de instinto durante um movimento de sombra. Shadow Lord Fanged Wings, godlike, que eu acho que é o nível mais alto, né? Enorme aumento de dano e pequeno aumento no dano potencial. Isso daqui, cara, para quem jogou o Shadow Lords aí e tudo mais, já deve estar bem familiarizado. Eu realmente não cheguei a experimentar tanto esse modo assim, então algumas coisas aqui me parecem um tanto debulosas quando eu estou lendo, tá? Maiores recompensas por completar o Shadow Lord, se eles adicionaram também. Pontuação e recompensas reformuladas para o Shadow Lord para tornar a velocidade de execução nas jogadas subsequentes muito mais gratificantes. Isso também deve facilitar o desbloqueio de skins Mimic, olha aí. E com relação à jogabilidade, o sistema de segurança que tentamos da última vez para evitar que os personagens fossem espelhados incorretamente estava causando problemas muito maiores do que apenas deixá-los como estava. Então, infelizmente, revertemos essa mudança. Obrigado a todos que testaram isso e relataram os novos problemas, né? O feedback da comunidade que eles foram recebendo. Aqui eles trouxeram as singelas alterações que eles mencionaram no início do texto, né? Para o Thunder, para a Maya, a Risako ela foi a mais alterada aqui e o nosso querido Gargus. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário para vocês, tá? Se vocês quiserem conferir com mais detalhes essas alterações aqui, que realmente não foram muitas. O grosso do negócio mesmo foram essas mudanças gerais aqui no jogo como um todo, no Shadow Lords e esse pequeno ajuste que eles fizeram aqui na jogabilidade também. Então assim, pessoal, como eu disse lá no início, eu acho muito da hora um jogo de mais de 10 anos estar sendo atualizado até hoje. Eles estarem trazendo mudanças e tudo mais. Eu adoraria que, no meio desse gás que eles estão aqui com o Killer Instinct de 2013, eles acabassem anunciando aí um jogo novo, uma sequência e tudo, porque eu acho que tá na hora, velho. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a tudo que foi falado aqui. Se vocês ainda estão jogando Killer Instinct, se vocês estão aí animados com essa próxima atualização que vai botar de fato o Crossplay em funcionamento nas três plataformas aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!